Música Quanto mais realista, mais honesto você for na maneira que você apresentar o projeto pra gente, mesmo que o projeto esteja cru, que seja só uma simples boa ideia, melhor. Hoje na ELO a gente já recebe os projetos com o roteiro desenvolvido, com o orçamento desenvolvido e com uma produtora associada ao projeto, porque a gente sabe que ele vai acontecer. Pra gente em televisão é preciso que seja um projeto de fato. Então um projeto de fato é um projeto que tenha um diretor, um produtor, uma empresa produtora, um roteiro, um orçamento e um prazo de execução. A gente tem tentado fazer essa regulação do VOD desde o ano passado, 2017. Como é um mercado muito plural, tem vários pontos que a gente às vezes não consegue enxergar. Então é fundamental a presença de todos na mesa pra gente conseguir preparar um documento técnico que contemple ali o máximo de situações na vida real. Hoje existe uma regulação que ela é um claro obstáculo ao desenvolvimento das plataformas. Porque cobrando por título você vai inibir o aumento dessa oferta. Por mais que você crie cota, por mais que o legislador tente definir o que vai ser composto naquela cota, no final do dia qualquer operador, qualquer distribuidor, qualquer programador de OTT vai fazer uma escolha econômica. O mercado brasileiro é extremamente importante. Acho que pra algumas plataformas hoje já representa talvez o terceiro, como por exemplo a Netflix. Provavelmente o Brasil é o terceiro mercado mais importante pro negócio deles. Então acho que é fundamental que haja uma regulação mínima. A cultura tem um papel de centralidade. De entender como algo que não é propriamente uma ferramenta. Algo que a gente se utiliza pra poder realizar alguma coisa. É o nosso universo. É onde nós estamos inseridos. É onde nós nos realizamos enquanto seres humanos. E tem a ver com tudo que nós somos. Eu fui me socializando no mundo da cultura progressivamente. Antes de tudo eu sou um favelado. Eu nasci e cresci na favela do Rio de Janeiro. E obviamente em termos do que se entende como cultura, principalmente as diferentes linguagens que circulam no mundo da cultura, a gente tinha muito pouco acesso. Mas nos últimos 20 anos, nos últimos 15 anos, eu considero que o mundo da cultura se referenciou analogicamente, e infelizmente continuou se referenciando analogicamente, pela localização do CEP, do C, do E e do P. E, ao meu ver, essa localização analógica está, inclusive, distorcendo a nossa capacidade de dialogar com outros campos, de construir repertório e de sermos realmente sustentáveis. Eu acredito que a Cinemateca, na sua missão, ela traz a importância da memória, da preservação do cinema, e ela tem um papel fundamental na cultura, mas ela traz também na história um modelo de gestão que, durante anos, gerido pela administração direta, e aí, pegando um pouco o gancho que o Saron colocou aqui, do CEP, é necessário a estrutura de gestão para que a gente consiga cumprir com essa questão da democratização da cultura. A CEP, é necessário a estrutura de gestão e melanıncast nosso nesta cultura. Ao irmão Abernath, Rodman, criou uma trilógia de 25 anos, uma trilógia de documento. Então, aqui é a primeira quadro que vocês que estavam atribuindo o filme do CEP, e eu já me ajudo tentar colocar aquilo ali What Life Is dos Neus? Meu nome é Ari Rosa e junto com o Glenda Nicasio fizemos o filme Ilha, um filme produzido no Recôncavo da Bahia. O filme conta a história de um cineasta que é sequestrado por um rapaz da ilha para que ele faça o filme da sua vida. Meu nome é Anna Jadowska, sou directora de Polônia. Meu filme Wild Roses é sobre uma mulher de cerca de 30 anos e ela está em uma situação difícil. Estou muito feliz de apresentar o filme aqui em São Paulo, é a minha primeira vez no Brasil. É o primeiro Londra da Maria Alves, a equipe do filme, todos os chefes de equipe são mulheres. É um prazer de ver o talento de várias mulheres juntas por um filme e acho que politicamente dentro dos dias de hoje faz um significado ainda maior do que ele é por ele mesmo. Eu comecei a escrever o roteiro desse filme em 1983. Quando eu procurei o Marcelo, o livro estava na segunda edição. Não era um best-seller, nada, ninguém conhecia o livro. Foi uma sessão incrível para mim, muito emocionante. Foi muito emocionante passar o filme hoje, rever esse filme com os amigos e com as pessoas que vieram à sessão. É uma emoção, né, você rever um trabalho de 30 anos atrás sendo recuperado, remasterizado. Me tocou particularmente porque eu estou com filhos com 21 e 23 anos e ali tem alguns momentos do filme que diz que o personagem do Marcelo, o Mário, tem 22 anos, se eu não me engano. E eu realmente reconheci na personagem do Mário muito, assim, de questões dessa fase, dessa idade que meus filhos estão passando. Eu espero que ele tenha uma carreira de novo. Eu acho que ele pode ter um papel com os jovens de hoje. Hoje a sessão que a gente vai ver é muito emocionante porque é a primeira vez que as personagens do filme, que são aqui de São Paulo, elas vão ver o filme. Estou bem emocionada e muito feliz. É a minha primeira vez aqui na Mostra de São Paulo. A primeira palavra de agradecimento ao Festival, por ter incluído estas duas películas minhas. Não é a primeira vez que vim ao Festival de São Paulo, mas eu tenho sempre feliz por ver. Eu achei o filme de extrema importância nesse momento. Eu achei que um filme que debate o tema da ecologia, que é um tema presente. Do que nos alimentaríamos, né? Se há toda uma produção de alimento. É um filme sobre a crise da Argentina contemporânea, que iniciou no ano de 2002. Eu acho que um filme de em Santos e Grammissãoino. A partir do momento, eu acho que é um filme sobre a crise da Argentina. A sala de nascritas98 no inner spot para o mesmo tempo para o mesmo tempo. Eventualmente nos vídeos sobre o mesmo, em 2015, não temعد um eurtro. O mesmo oralmente no digital veículo deve aprontar o mesmo tempo todo o mesmo tempo. O mesmo que Amém.